Esse é meu respeito O menino que tu respeita Pode mostrar a foto Essa mulher ficou conhecida como Chamaram ela de Gata do que? Lá vai fogo Já acionei o bandido Pra vir pro escurinho Fuder a noite toda Escolhi um buraquinho Se quer no cozinho, na chota na boca Mas calma, calma, calma novinho Coloca a camisinha primeiro Ele quer que quer que quer Ele quer fuder no pelo Ele quer que quer que quer Calma ai, calma ai Porra Mas eu só gosto de bandido Parça Sao no caixota na ponta do bico Eu desço e sompo na ponta do bico Voço, eu sou adramoze fundo Lá vai fogo Eu sou adramoze fundo com bandido Envolvido Eu sou adramoze fundo com bandido Envolvido Eu sou adramoze fundo com bandido Pão dentro, pão fora, pão dentro, pão fora Dá tiro de porra, branca na porrada Pão dentro, pão faia, pão dentro, pão faia Dá tiro de porra, branca na porrada Nada mexe chata, pão dentro, pão faia Pão dentro, pão fora, tirou de porra Pão na porrada, mexe chata Essa mulher ficou conhecida como, chamaram ela de gata do crime Ai, no cu machuca, ai, no cu machuca Bota na pepeca, esqueci de fazer chuca Ai, no cu machuca, ai, no cu machuca Vai, bota na pepeca, esqueci de fazer chuca Deveu um bezerro, hein? Este burrito É um bezerro, é um bezerro É um bezerro, é um bezerro É um bezerro É um bezerro, é um bezerro